Esse homem que prefere não mostrar o rosto é mais uma vítima do golpe do falso site de leilão. Ele fez tudo pelo celular, acreditando que estava usando as economias para comprar uma moto. Eu fiz o lance no valor do bem, arrematei. Aí quando foi uma hora e pouco mais ou menos, após fazer o arremato, a moça lá da central ligou para mim, que ela está enviando para mim o boleto, para mim está efetuando o pagamento. A vítima conta ainda que no boleto para pagamento aparecem informações sobre o veículo, dados da suposta empresa. Tudo feito com muito cuidado para não parecer golpe. Eu fui ao banco, fiz a transferência via Pix, aí vi para ela a documentação. Juntamente com o comprovando do pagamento. Ela mandou uma mensagem, estava tudo ok, o documento tinha sido concluído com sucesso. No dia 21, para eu estar aí no local, lá no leilão, para estar pegando o bem que eu tinha arrematado. Ao chegar lá, havia mais umas duas pessoas que tinham caído no golpe. Depois do prejuízo, ele fez um boletim de ocorrência. Por causa do aumento nos casos do golpe do falso site de leilão, empresas legalizadas estão adotando alguns mecanismos de segurança. Essa, por exemplo, exibe assim que a gente acessa o site, esse dizer, cuidado não cai em golpes. Eles alertam ainda para fraudes e sites falsos. Ela deixa que as redes sociais da empresa dê o passo a passo de como conferir os dados para pagamento, inclusive informa a linha de comunicação com os clientes. Para tentar ajudar também essa situação e evitar os golpes, a Associação dos Leiloeiros do Brasil lançou o site leilãoseguro.org.br. Aqui você verifica se o leilão é seguro ou não, digita a empresa, site ou telefone. O Leilão Seguro já registrou, inclusive, até o momento, 2.859 denúncias de sites falsos e quase 800 denúncias de pessoas que caíram em golpes. A Junta Comercial de Goiás, Jusseg, também disponibiliza um site em que as pessoas podem verificar se o leiloeiro existe mesmo. Qualquer pessoa que vai fazer uma compra online, ela pode olhar no site e saber se o site é verdadeiro ou não, se aquele leiloeiro está cadastrado conosco ou não. Esse leiloeiro lá você tem se o leiloeiro está regular, se ele está suspenso ou se a matrícula está cancelada. Então, a prevenção seria olhar primeiro no site do leiloeiro, da Junta Comercial, ou então ligar para nós aqui para saber se de fato aquele leiloeiro existe ou não.